Vamos voltar, gente? Vamos sim, sou. Ok. Deixa eu ver como que a gente está aqui. Espera aí. Aqui, disponibilizar o material. Pronto. Está na tela? Está sim. Ok. Bom, então, já falamos da estrutura óssea. Já falamos das articulações que envolvem essas estruturas ósseas. Então, agora a gente vai falar das paredes da pele. Eu vou só... Sempre volto um pouquinho. Olha, eu fiz um corte sagital mediano aqui. Então, essa é a primeira vértebra sacral. Então, essa borda da primeira vértebra sacral, que é essa borda superior e anterior dela, marca o promontório. Então, aqui eu estou vendo metade da linha da abertura superior da pelve, né? Que é formada pelo promontório, pela asa do sacro, pela linha terminal, pelo tubérculo público, e a sínfase pública, que foi retirada aqui, ó. Então, essa daqui é a abertura superior da pelve. Então, essa região da pelve aqui é a pelve falsa ou pelve maior, e essa região aqui é a pelve verdadeira ou pelve menor. Ok? Bom, essa pelve, ela tem paredes. Então, cada cor aqui, que está no meu slide, representa uma parede da pelve. Então, ela tem uma parede posterior. Essa parede posterior, ela é formada pelo sacro, pelo cóccix, e por um músculo, que é um músculo da região glútea, que a gente chama de músculo piriforme. Detalhes desse músculo vai ser dado na anatomia 3, quarto período. Tá? Então, parede posterior da pelve, sacro, cóccix e músculo piriforme. A parede anterior da pelve é formada pelas estruturas da pub. Então, eu vou ter aqui, ó, o ramo do pub, o corpo do pub, que é a parte mais larga dele, e que se liga ao outro corpo pela sínfise pública. Aqui eu tirei a sínfise pública, né? E aqui eu tô vendo o osso mesmo. A sínfise pública é a fibra ou cartilagem que está presa nesse osso. Então, essas estruturas, ramo do pubis, corpo do pubis e sínfise pública, marcam a parede anterior da pelve. A parede lateral da pelve é essa região aqui, olha, que ela é formada por músculo, que é esse músculo, que eu chamo de músculo obturatório interno. Ele também é um músculo da região glútea, então detalhes dele, quarto período. Então, músculo obturatório interno. Aqui, olha, é a membrana obturatória, que é aquela membrana conjuntiva que fecha o forame obturatório. E nesse slide eu tenho um detalhe aqui, ó, Essa lâmina esbranquiçada que nós estamos vendo aqui, ela é contínua, ela cobre todo o músculo obturatório interno. Então, ela é chamada de fáscia obturatória. Só que eu cortei a fáscia pra nós identificarmos o músculo. Então, membrana obturatória, músculo obturatório interno e fáscia obturatória formam a parede lateral da pélvica. Essa fáscia obturatória, né, então ela foi seccionada, mas a parte mais medial dessa fáscia, ou a parte mais interna dessa fáscia, ela é mais espessada. E ela forma um arco tendíneo aqui, ó. Esse arco tendíneo serve pra fixação de músculos que vão formar a parede inferior da pélvica. Esses músculos que fecham a abertura inferior da pélvica, eles são chamados em conjunto de assoalho pélvico ou diafragma pélvico. E forma, então, a parede inferior dessa cavidade. Eu não detalhei eles aqui, porque agora nós vamos fazer um corte transversal na pélvica e vamos ver o assoalho pélvico por cima. E aí fica mais fácil de nós identificarmos aqui esse assoalho pélvico. Então, ó, tudo isso aqui é assoalho pélvico, tá? Ou diafragma pélvico ou parede inferior da pélvica. Então, vamos ver esse assoalho pélvico na próxima figura. Então, olha aqui, ó. Como eu falei, fiz um corte transversal. Tô olhando o assoalho pélvico de cima. Mas mesmo assim, ó, eu consigo ver a parede anterior formada pela sínfise pública. Eu consigo ver a parede lateral aqui, ó, formada pela membrana obturatória, pela face obturatória e abaixo da face, o músculo obturatório interno. Eu tô vendo aqui a parede posterior da pélvico. Essa parede posterior, ela é formada pelo músculo periforme, pelo sacro e pelo cóccix. E aqui eu tô vendo o assoalho pélvico, que é o diafragma pélvico. Esse assoalho pélvico, ele é formado por dois músculos. Um músculo menor e mais posterior, que está fixado no cóccix, que é chamado de músculo coxígeo. E um músculo anterior e maior, que está fixado na pub e no isquio, que eu chamo de músculo levantador do ânus. Então, esses são os dois músculos que formam o assoalho pélvico. Coxígeo, posteriormente, e levantador do ânus, o anterior. Esse levantador do ânus, como nós estamos vendo aqui na figura, ele é constituído de três partes. Estão vendo? Essa parte mais medial dele, sai lá da pub, vai em direção posterior e contorna o ânus. Isso aqui é o ânus. Então, esse músculo aqui, na verdade, esse aqui é o reto, que termina no ânus. Então, esse músculo aqui, ele é chamado de músculo puboretal. Então, sai do pub, contorna o reto e vai se fixar na pub do outro lado. Então, músculo puboretal. É a parte mais medial do músculo levantador do ânus. Esse outro conjunto de fibras aqui, que também sai do pub, só que esse músculo, ele vai chegar até nas laterais do cóccix. Então, esse músculo, ele é chamado de músculo pubococígeo. E o mais lateral de todos é o músculo iliococígeo, que vai estar fixado lá no osso ilíaco e no cóccix. Então, músculo iliococígeo. Esses músculos, coccígeo e levantador do ânus, eles fecham a abertura inferior da pélvina e eles são muito importantes na sustentação dos órgãos pélvicos. Se nós não tivéssemos esses músculos aí no assoalho pélvico, nós não conseguiríamos manter os órgãos abdominais e pélvicos dentro da cavidade, porque devido à gravidade, a tendência disso era descer. Então, esses músculos do assoalho pélvico, eles são importantes na sustentação dessas vísceras. E a gente observa aqui que esse músculo levantador do ânus, olha, as três partes dele, né, eles são atravessados por algumas estruturas. Na mulher, o assoalho pélvico, ela é atravessada pela uretra, pela vagina e pelo reto. No homem, o assoalho pélvico, ele é atravessado pela uretra e pelo reto. Então, no homem, o assoalho é atravessado só por duas estruturas, uretra e ânus. Bom, esse assoalho pélvico, tudo que fica, peraí, deixa eu mostrar na figura para vocês entenderem. Aqui, eu fiz um corte sagital na pelve, na região da pelve. Então, olha, nós temos aqui as camadas da parede, ó, aqui no caso da parede abdômenopélvica, né, então eu vou ter aqui, ó, o músculo, desculpa, a pele, a camada mais externa, a tela subcutânea, essa tela subcutânea, ela tem uma camada adiposa e ela tem uma camada membranosa. Então, a tela subcutânea, tudo isso daqui, ó. E a gente, atrás dessa tela subcutânea, na parte inferior, eu vou ter o músculo transverso do abdômen. Então, esse aqui é o transverso do abdômen e essa lâmina azulzinha que recobre o músculo transverso abdominal, ó, é a fáscia transversal. Esse aqui está representando a sínfise pública. Então, vamos entender aqui, ó, essas estruturas. A pele da parede abdominal continua na pele da região do períneo, que é toda essa pele aqui, ó. A tela subcutânea, a mesma coisa, ó. A camada adiposa dela e a camada membranosa dela continua na região do períneo. E essa tela, então, essa camada dela aqui, olha, na região do períneo, deixa eu aumentar, é chamada tela subcutânea do períneo. Ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar esse períneo. Agora, olha aqui, ó. A fáscia transversal está recobrindo, ela recobre o músculo transverso do abdômen e o músculo reto abdominal. Então, essa fáscia transversal passa posteriormente à sínfise pública e vai para a região do períneo, onde ela torna-se mais espessada, formando aqui o que a gente chama de membrana perineal. Ok? Toda a estrutura que está acima da membrana perineal é o assoalho pélvico, é o diafragma pélvico e o que está abaixo da membrana perineal é a região do períneo. Então, essa membrana perineal, que é a continuação espessada da fáscia transversal, ela recebe o nome de membrana perineal e ela separa o diafragma pélvico acima dela do períneo, que é o conjunto de estruturas abaixo dessa membrana. Ok? Bom, o que mais que nós vamos ver aqui? Aqui eu estou mostrando uma pélvica feminina, então eu tenho a bexiga, aqui o útero e a vagina e aqui o reto. E nós vamos agora destrinchar essa região do períneo aqui, só que ela é diferente no homem e na mulher. Então, vamos ver essa diferença aqui. eu falei que a abertura inferior da pélvica ela tem um formato de um losango e essa abertura inferior da pélvica coincide com os limites do períneo, tanto no homem quanto na mulher. Então, isso aqui é a região que nós chamamos de períneo. Ela é limitada pela síntese pela síntese pública, pelo ramo isquiopúbico, pelo ligamento sacrotuberal, eu só estou vendo um pedacinho dele aqui porque o restante está coberto pelo músculo e pelo cóccius. Então, isso aqui é a região do períneo que corresponde também a abertura inferior da pélvica. Esse períneo ele é dividido em duas áreas triangulares. Por quê? Olhem bem, isso aqui é um túber isquiático, esse aqui é um outro túber isquiático. Então, nós vamos passar uma linha imaginária unindo esses dois túber isquiáticos. E essa linha imaginária vai então dividir o períneo em duas áreas triangulares. Uma área triangular anterior que é atravessada pela uretra e pela vagina na mulher. Então, essa região aqui eu chamo de trígono urogenital porque ele tem aberturas da uretra e tem abertura da vagina na mulher e no homem só a uretra que é comum ao urinário e ao genital. E um trígono posterior que é chamado de trígono anal porque ele é atravessado pelo ânus. O trígono anal no homem e na mulher ele é exatamente igual. Ele vai ser ocupado aqui, olha, esse é o músculo levantador do ânus, então ele vai ser ocupado pelo músculo levantador do ânus e esse espaço lateral aqui ao músculo levantador que fica ao lado do levantador do ânus e abaixo da tuberosidade isquiática essa região aqui é chamada de fossa isquioanal e nessa fossa nós temos uma grande quantidade de tecido adiposo já aqui é o trígono urogenital esse trígono urogenital ele é dividido no espaço superficial e no espaço profundo do períneo vou voltar na figura espaço superficial é esse espaço aqui olha que fica entre a tela subcutânea do períneo e a membrana do períneo esse aqui é o espaço superficial do períneo antes do diafragma pélvico eu vou ter o espaço profundo do períneo então eu vou mostrar esses espaços aqui eu vou até ampliar aqui ó pra gente ver melhor olha aqui isso aqui é a membrana do períneo então tudo que estiver abaixo da membrana do períneo é espaço superficial do períneo e o que estiver acima da membrana do períneo é o espaço profundo do períneo o que que eu tenho no espaço superficial do períneo feminino então vamos olhar aqui pra figura nós vamos ter nesse espaço o clítoris na verdade aqui a glande do clítoris essa parte que sai da glande e que vai em direção a púlbe é o corpo do clítoris e de cada lado esse corpo do clítoris ele se abre no ramo do clítoris ok então o clítoris é uma estrutura encontrada no espaço superficial do períneo a outra estrutura é isso aqui olha que eu chamei de bulbo do vestíbulo que é a outra massa de tecido erétil que vai circundar a vagina é o ósseo vaginal né então esse é o bulbo do vestíbulo esse bulbo do vestíbulo ele é coberto por um músculo que é um músculo bulbo esponjoso então ele também é parte de é ocupante né do espaço superficial do perímetro então clítoris bulbo do vestíbulo e músculo bulbo esponjoso aí atrás do bulbo do vestíbulo eu tenho uma glândula que é a glândula vestibular maior que também está abaixo da membrana perineal então também faz parte do espaço superficial do períneo feminino ok bom e os outros dois elementos que estão nesse espaço superficial são mais dois músculos esse músculo lateral que é chamado de músculo isquio cavernoso esse músculo isquio cavernoso ele vai fixar o clítoris no isquio por isso que ele é chamado músculo isquio cavernoso porque o clítoris é constituído de tecido cavernoso que é um tecido herético tá então músculo isquio cavernoso ele prende o ramo do clitóris ao isquio e o outro músculo é esse músculo aqui ó que liga que está localizado entre os túberes isquiáticos então esse músculo ele é chamado de músculo transverso superficial do períneo esse músculo separa o trígono urogenital do trígono anal ok então essas são as estruturas encontradas no espaço superficial do períneo e que que eu falei que é o espaço superficial é o espaço entre a tela subcutânea do períneo e a membrana perineal então é tudo que fica abaixo dessa membrana perineal então eu tenho músculos nessa região quais são os músculos bulbo esponjoso isquio cavernoso e transverso superficial do períneo quais são as outras estruturas que eu encontro nesse trígono urogenital o clítoris o bulbo do vestíbulo e a glândula vestibular maior ok agora o que que a gente vai fazer nós vamos cortar a membrana perineal e vamos levantar essa membrana pra gente ver o que que tá acima dela então vamos fazer isso nessa figura ó essa é a membrana perineal do lado de cá ela foi rebatida então se aqui eu tenho a membrana perineal aqui eu tô vendo as estruturas que ocupam o espaço superficial do períneo clítoris olha as partes do clítoris aqui ó glande corpo e de cada lado o ramo então eu tô vendo aqui o clítoris tô vendo aqui o bulbo do vestíbulo e aqui a glândula vestibular nesse slide eu tirei os músculos o músculo que cobriria o bulbo do vestíbulo é o bulbo esponjoso o músculo que cobriria o ramo do clitóris é o músculo isquiocavernoso e aqui eu tirei o músculo transverso superficial do períneo então do lado de cá nós mantivemos o espaço superficial do períneo agora olha do lado de lá eu cortei a membrana perineal rebati ela pro lado então tudo isso daqui foi levado lá pra trás e aqui eu tô vendo os elementos que ocupam o espaço profundo do períneo feminino quais são esses elementos aqui eu encontro músculos na mulher e no homem eu tenho um músculo transverso profundo do períneo que é esse músculo aqui o superficial fica acima dele na mesma altura só que acima não né abaixo dele agora olha quando eu falei de sistema urinário eu falei que a uretra ela tem dois esfíncteres o esfíncter interno que está localizado no colo vesical e que é de ação involuntária e o esfíncter externo que está localizada no assoalho da pelve que é a na região da uretra membranosa no homem na mulher eu só tenho uretra ela não é dividida em uretra em partes né mas a uretra feminina também atravessa o assoalho pélvico mas ela tem uma diferença aqui olha bem aqui ó as fibras que formam o músculo esfíncter externo da uretra na mulher além dela envolver a uretra ela manda projeções que vão contornar a vagina também então o esfíncter externo da uretra ele não é tão definido quanto o no homem porque no homem essas fibras só circundam a uretra não circunda outras estruturas então na mulher em torno da uretra eu tenho o músculo esfíncter externo da uretra e depois algumas fibras desse músculo esfíncter elas contornam a vagina constituindo o músculo esfíncter uretrovaginal e essas são as estruturas encontradas aqui nesse espaço profundo além da uretra e da vagina tá do canal uretral e do canal vaginal então essas são as estruturas do espaço profundo do perino e no homem como que isso acontece ó é lembram que eu falei pra vocês que na posição anatômica o pênis fica em ereção então isso aqui tá representando o corpo esponjoso que é único e tem uma posição dorso medial e de cada lado dele aqui eu tenho o corpo cavernoso que são duplos né então ele é dorso lateral é o que tá mais próximo da parede né bom o corpo cavernoso na raiz do pênis que é a parte fixa do pênis o corpo cavernoso dá o ramo do pênis e esse ramo do pênis é envolvido pelo músculo isquio cavernoso igualzinho na mulher só que lá era o ramo do clítoris no homem ao ramo do pênis os dois ramos são envolvidos pelo músculo isquio cavernoso que vai fazer a fixação destes ramos no isquio o corpo esponjoso posteriormente ele tem uma dilatação essa dilatação ela é chamada bulbo do pênis e ele é recoberto por um músculo que é o músculo bulbo esponjoso esse músculo bulbo esponjoso fixa o pênis no assoalho pélvico e vai prender esse pênis no músculo transverso superficial do perínio que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui então no homem o espaço superficial do perínio ele é ocupado só por músculos não tem igual a gente viu lá na mulher o bulbo do vestíbulo não tem o não tem a glândula bulbo retral né então ele é ocupado apenas por músculos isquio cavernoso transverso superficial do perínio e aqui o bulbo esponjoso no meio esse espaço eu sei que é o espaço superficial porque eu tenho intacta que é a membrana perineal então quando eu retiro a membrana perineal que eu vou ver o espaço profundo que é o que nós vamos fazer aqui na próxima figura a membrana perineal ela foi toda rebatida aqui tudo isso aqui está rebatido então o que que eu vejo no espaço profundo do perínio masculino a uretra contornada por fibras que nós chamamos de músculo esfíncter externo da uretra eu vou ver aqui o músculo transverso profundo do perínio e aqui eu vejo a glândula bulbo retral então olha na mulher a glândula vestibular maior ela está no espaço superficial do perínio no homem a glândula bulbo retral está localizado no espaço profundo do perínio ok é nessa figura aqui eu ainda estou vendo a artéria pudenda e o nervo pudendo esses vasos são comuns na pelve masculina e na pelve feminina então a gente vai ver aqui agora como que elas chegam até aí olha esse músculo que eu estou vendo aqui esse é um músculo piriforme que forma a parede posterior lá da pelve e essa entre o músculo piriforme e o músculo levantador do ânus olha lá na fossa que eu chamei de fossa isque ou anal preenchido por gordura nós vamos ter as artérias que vão alcançar a região do perínio essas artérias elas têm origem na artéria ilíaca que é uma divisão da artéria aorta abdominal então elas vão ter origem na artéria ilíaca interna e elas são artéria pudenda interna deixa eu aumentar olha aqui aqui é a artéria pudenda interna essa artéria pudenda interna alcança o espaço superficial do perínio onde ela se ramifica dando origem à artéria perineal e essa artéria vai ser responsável pela irrigação dessas estruturas que ocupam o espaço superficial do perínio então ela vai dando vários ramos e essa artéria perineal ela dá a artéria do bulbo do vestíbulo que vai irrigar o bulbo do vestíbulo e o músculo que recobre esse bulbo do vestíbulo então ela vai se ramificando e essa artéria chega até a região do clítoris dando os ramos responsáveis pela irrigação do clítoris a artéria dorsal do clítoris e a artéria profunda do clítoris então essas artérias elas nascem a partir da artéria ilíaca interna que dá um ramo importante no perínio que é a artéria pudenda interna e todos os outros ramos que alcançam as estruturas do perínio são ramos da pudenda interna o músculo levantador do ânus ele é irrigado por uma artéria que é a artéria retal inferior essa artéria retal inferior é um outro ramo da artéria ilíaca eu não sei se vocês lembram quando a gente falou de sistema digestório e eu falei de artéria mesentérica inferior eu falei que um dos ramos da artéria mesentérica inferior é a artéria retal superior que vai irrigar o reto a artéria retal inferior é ramo da artéria ilíaca interna e essa artéria retal inferior ela irriga o músculo levantador do ânus e o músculo esfíncter externo do ânus que são essas fibras circulares aqui que contornam o ânus músculo esfíncter externo do ânus nesse músculo aqui ele é músculo estriado esquelético então ele é de ação voluntária o esfíncter interno está dentro do canal anal e ele é músculo liso ok e o outro slide é a inervação do dessa região do períneo então nessa inervação aqui nós vamos ter o nervo dentro interno e o nervo retal inferior que são nervos que tem origem nas raízes sacrais e coxígea que vem lá da medula espinhal então esse nervo podendo interno ele tem trajeto ascendente e vai inervar as estruturas do trigo no urogenital através dos seus ramos e o nervo retal inferior ele vai fazer a inervação da musculatura do músculo levantador do ânus dos elementos que formam o músculo levantador do ânus e o músculo esfíncter externo do ânus ok nessa região aqui o que vocês acham peraí o que vocês acham que é isso aqui que está representado que nome que vocês dariam para essa estrutura esbranquiçada que eu estou vendo aqui vamos lá gente qual delas isso mesmo membrana perineal né então se eu estou vendo a membrana perineal esses músculos aqui ó estão localizados no espaço superficial do períneo que músculos que são esses ó isquiocavernoso bulbo esponjoso e o transverso superficial do períneo o transverso profundo está acima dele então eu teria que tirar a membrana perineal aqui para nós identificarmos o transverso profundo do períneo o músculo isquiocavernoso recobre o ramo aqui no caso é feminino né então recobre o ramo do clítoris e o músculo bulbo esponjoso vai recobrir o bulbo do vestíbulo que é uma massa de tecido erétil ok então é o que está dando para ver aqui nessa figura ó para se fazer a episiotomia se a paciente opta por um parto natural então sem anestesias né peridurais eu posso fazer o bloqueio desse nervo pudendo aqui olha e normalmente o médico para fazer esse bloqueio para ele não errar a altura desse nervo pudendo o que ele faz olha ele introduz o dedo aqui no canal vaginal e tenta tocar essa tuber isquiático porque esse nervo pudendo ele emerge logo abaixo do tuber isquiático então ele alcança essa região do nervo pudendo então ele faz o bloqueio nesse nervo e toda essa região do trígono urogenital ela fica bloqueada e do trígono anal também né para fazer o corte da episiotomia que eu falei para vocês que é um corte olha na região lateral é um corte oblíquo na região lateral do perino por isso gente que existem muitas controvérsias aí em relação a essa episiotomia aqueles que são contra a episiotomia eles justificam isso porque quando eles cortam essa região do perino eles cortam musculatura do assoalho pélvico né e a gente viu que esses músculos eles são responsáveis pela sustentação desses órgãos à medida que a gente corta aquele tecido muscular passa por um processo de fibrose e essa fibrose vai deixando esse assoalho pélvico menos elástico com menor capacidade de sustentação então é muito comum em mulheres que se submeteram a vários partos né e que fizeram essa episiotomia ter o enfraquecimento desse assoalho pélvico isso pode levar o que a gente chama de prolapso um exemplo o prolapso do colo uterino a gente não viu que o colo do útero tem uma parte que se projeta para dentro do canal vaginal se eu tiver uma fraqueza dessa musculatura do assoalho pélvico o útero vai forçar mais para dentro dessa cavidade desse canal vaginal então a gente pode ter um prolapso de colo de útero na verdade com vários níveis né às vezes ele só cai permanecendo dentro do canal vaginal às vezes ele maior parte do colo desce mais e pode aparecer até na altura do ócio vaginal ou externizar aí sair para fora desse espaço então isso vai depender da capacidade de sustentação dessa pélvica tá bom então por isso que eles evitam a hipisiotomia tá eu acho que esse é o último slide ah não aqui olha eu tô mostrando pra vocês o que eu falei pra gente bloquear né os nervos que estão responsáveis aqui pela inervação da região do períneo então a gente introduz o dedo médio dedo indicador pelo ócio vaginal procura sentir esse túber isquiático porque esses nervos tanto o nervo pudendo quando o nervo retal inferior eles estão emergindo nessa região medial e inferior ao túber isquiático ok acho que agora é o último esse é o último slide então a gente termina a nossa aula aqui hoje mas agora podem perguntar o que vocês quiserem aí se tiverem alguma dúvida é a hora né pra questionamento ok e aí vocês acharam que funcionou melhor esses é o intervalo com aula com menor tempo e o intervalo maior vocês acham que foi mais tranquilo assim pra mim foi bem mais tranquilo é ok e aqui não fiquei tão cansado pra absorver mais coisa é a gente nunca absorve tudo né Yuri não tem jeito mas assim foi mais tranquilo nesse sentido né então agradeçam essa sugestão ao Marcos Marcos cadê você Marcos aparece aí pra mim tô aqui tô aqui você não quer aparecer não Marcos tá não Marcos mas aqui ó valeu a sugestão pena que ela veio mais no final né Marcos a gente terminando porque semana que vem a gente vai ter a nossa última aula teórica semana que vem não porque é feriado mas na outra semana a gente tem a última aula teórica e aí então a gente segue esse esquema né pra ficar mas valeu a sugestão viu Marcos muito obrigada e meu nome e nome da turma toda aí tá ok gente eu queria antes de finalizar a aula aqui eu queria conversar um assunto com vocês porque eu não sei se vocês viram lá no cronograma que a gente tem uma nota atribuída a um seminário esse seminário ele eu fiz isso semestre passado com os alunos e eles adoraram esse seminário porque esse seminário vocês vão se organizar em grupos em grupos de seis pessoas no máximo e vocês vão procurar um artigo que fala da aplicação da anatomia na na vida de vocês então olha você aí Yuri você tá direto com isso né então por exemplo vocês vão trazer num caso clínico pra apresentar pra turma entendeu esse caso clínico vai abordar cada um dos sistemas que nós estudamos então o que vocês vão fazer a gente vai ter tempo agora né a nossa aula a última aula teórica daqui a 15 dias então vocês vão usar o tempo da aula teórica que nós não vamos ter mais para preparar esse trabalho ok bom vão se organizar em grupo vocês vão mandar esses grupos pra mim e eu vou fazer um sorteio do assunto pra cada grupo então vamos supor vai ter um grupo lá que vai falar sobre algum caso clínico relacionado com morfologia externa do coração vai ter algum grupo que vai falar de caso clínico relacionado com sistema genital feminino entenderam? então eu vou sortear isso e vocês vão fazer um videozinho de no máximo 15 minutos e esse vídeo vai ser apresentado pra sala nós vamos durante a aula nós vamos apresentar esse vídeo pra sala o que vocês acham da proposta? bem legal está isso é pra gente ver a importância de se conhecer a anatomia no dia a dia que vocês vão viver daqui pra frente né então por favor a representante de turma é a Fernanda não é? não é? aí isso então por favor Fernanda e Bia vocês vão pedir a turma pra se organizar em grupos de no máximo seis pessoas por grupo e vão encaminhar esses nomes pra mim tá bom? e aí eu vou sortear e cada grupo vai criar esse videozinho e vai apresentar esse vídeo esse vídeo gente é o que eu falo vídeo né na verdade vocês vão dar uma aula vocês vão montar uma aula igual eu faço aqui com vocês com powerpoint e no dia da apresentação do seminário vocês vão vocês que vão comandar aí a nossa tela a nossa apresentação cada cada 15 minutos um grupo tá bom? tranquilo? então Fernanda e Bia vocês estão aí responsáveis em pedir essa organização e mandar pra mim o quanto antes porque quanto antes eu sortear mais tempo vocês têm pra se organizar e preparar essa aula tá? no dia do trabalho de apresentar o trabalho eu vou deixar vocês escolherem a pessoa pra apresentar mas eu posso questionar depois da apresentação qualquer aluno do grupo tranquilo? alguma pergunta em relação a isso? Oi? não é só eu comentar minha internet deu umas travadas mas eu consegui entender aí a gente organiza a lista e depois eu te envio tá ótimo tá ótimo então agora eu tô aberta aí as perguntas de alguma coisa da aula aí alguém gostaria te fazer alguma pergunta? Stephanie que bom que você apareceu aí olá vocês dá uma carinha aqui tá ótimo tá meio passada já está aqui ok vocês me imaginam tanto que isso é bom porque aí eu vejo que eu não tô sozinha entendeu? muito bom obrigada vocês que estão aí aparecendo né? Prô eu queria tirar não é uma dúvida de aula nem nada é só curiosidade mesmo qual a diferença das três anatomias que a gente tem? eu sei que a segunda ela é sobre nervos né? é é ó anatomia 1 é a anatomia sistêmica anatomia 2 é a anatomia que a gente estuda o sistema nervoso então a gente chama de neuroanatomia e a anatomia 3 é a anatomia músculo-esquelética então nós vamos estudar osso articulação e músculos com inervação e a e a vascularização de cada um entendeu? então essa é a divisão que a gente tem da da anatomia entendi tá? tá obrigada viu? de nada tranquilo então pessoal então um ótimo resto de semana um bom feriado semana que vem e se possível Fernanda manda pra mim é os grupos antes do feriado né? porque aí você já consegue ir organizando esse trabalho pra não ficar acumulado pro final de semestre a apresentação vai ser no dia que tá marcado no cronograma por isso que eu tô falando hoje pra vocês terem tempo de organizar com tranquilidade fazer uma apresentação bem bacana semestre passado foi ótimo e eu aprendo muita coisa nisso também sabe? porque eu não sou médica né? então quando vem essas essas apresentações é uma troca mesmo eu contribuo com a anatomia e vocês vão contribuir com a parte clínica então fica vocês pensam que só vocês que aprendem não o professor também aprendem muito na aula viu? então eu gostaria que vocês organizassem com o tempo pra isso ficar tranquilo pra vocês tá bom? então uma ótima resto de semana aí pra vocês e fiquem com Deus beijo grande pra todos aí tá? amém muito bom obrigado tchau 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 vou parar a gravação aqui tá? tchau O que é isso?